Fala galera, tudo tranquilo? Tô trazendo mais um Option File aí pra vocês em parceria com a equipe Emerson Pereira baseado na V6 que foi lançado há pouco tempo. O que eu vou estar trazendo pra vocês? A gente sabe que o campeonato brasileiro é muito difícil de manter atualizado depois do lançamento. Já ocorreram diversas transferências, então eu acredito que a única forma de manter o campeonato atualizado vai ser lançando arquivos semanais. Então vou tentar estar lançando todo sábado pra vocês uma atualização de transferências e faces e até de kits que a gente for conseguindo colocar pra que vocês consigam manter o jogo aí certinho. Mais uma vez é uma parceria com o Emerson, com a equipe dele, então deixo o meu total agradecimento aqui a eles e por tudo que eles têm feito por mim aí nesse período. Então vou estar deixando o link do canal dele e o link da V6 pra que vocês possam baixar também pra poder usar as outras ligas. Então dá uma força lá, quem não for inscrito no canal dele, por favor se inscrevam. Então galera, o que acontece? Eu preciso que vocês façam mais do que nunca o passo a passo como eu vou mostrar aí no vídeo. Porque na V6 eu mandei um arquivo pro Emerson do Internacional que tava com o jogador editado sobre um jogador real. Então o que eu fiz? Eu peguei um outro jogador genérico e acertei o time. Então vão ter dois arquivos TEDs do Internacional. Então por favor, apliquem primeiro o arquivo Internacional 1, que aí vai acertar esse jogador. E depois vocês apliquem o Internacional 2, porque aí vocês tiram o jogador que não pertence ao elenco do Internacional. Beleza? No mais, eu vou estar mostrando aí algumas faces que eu coloquei depois da V6 e também algumas transferências que ocorreram. No mais, tudo já estava no option que o Emerson lançou. Então basicamente é isso galera, espero que vocês gostem. Um abraço, valeu! Tchau! 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 Tchau!